Informações sobre a data de julgamento de um dos casos mais chocantes aqui do nosso estado que foi o envolvimento do sobrinho na morte do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Flavio, conta aí pra gente a novidade desse caso. A novidade, Jacelina, é que foi marcada para o dia 10 de junho a audiência de instrução de Leão Nascimento que confessou ter matado o ex-prefeito da cidade de Bahia, Expedito Pereira. Este crime que aconteceu no dia 9 de dezembro chocou a Paraíba pela crueldade e pelo desfecho quando descobriu que na verdade foi o sobrinho que mandou matar o próprio tio. Isso quem disse foi o próprio Leão Nascimento. Ele fez um acordo com o Ministério Público de delação premiada e disse que foi acuado pelo sobrinho de doutor Expedito, Ricardo Pereira, a matar o político, já que de acordo com o próprio Leão, o Ricardo administrava as contas do ex-prefeito e estaria utilizando este dinheiro de forma indevida e tinha medo do tio descobrir que ele inclusive estava praticando agiotagem com o dinheiro de doutor Expedito. E por isso pediu que Leão cometesse o crime e ele teria se negado, mas de acordo com ele foi acuado por Ricardo Pereira e teve que cometer o crime porque inclusive estava sendo ameaçado, assim também como familiares. foi aí que ele acabou praticando o crime que resultou aí na morte do ex-prefeito que foi morto com dois tiros em plena Avenida Sapé, no bairro de Manaíra, por volta das 9 horas da manhã do dia 9 de dezembro. No dia 16, Ricardo foi preso, Leão fez esse acordo e acabou entregando todo o jogo dizendo que realmente foi ele quem matou, a pedido de Ricardo Pereira, que não queria que o tio descobrisse o que ele estava fazendo com o dinheiro dele. Eu volto contigo. Obrigada. Ganância, viu? Ganância. Por causa de ganância, esse vigarista vai apodrecer na cadeia. Tomara que não saia nunca mais, mas infelizmente nós não temos prisão perpétua no nosso país. O que é uma pena, porque vagabundo dessa espécie aí, dessa estirpe aí, tem que ficar para o resto da vida. Olha só.